Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal, é um tema aqui bem polêmico, né? Posso incorporar em casa, dentro de casa? Eu acho que essa dúvida, ela gera muita polêmica, principalmente em médios, né? Médios que, às vezes, frequentam o terreiro e tem a curiosidade de saber se pode ou não pode incorporar dentro de casa. E também para aquelas pessoas que querem desenvolver, querem iniciar o seu processo de desenvolvimento, no caso da incorporação, mas não tem um terreiro para frequentar. E ficam se perguntando se pode ou não pode incorporar dentro de casa. É uma dúvida muito grande, né? No caso aqui, pessoal, eu estou dentro do terreiro, tá certo? Eu estou dentro da casa de Axepa, de onde Iruanda. Então, é claro que dentro do terreiro, isso é claro que é sujeito, sim, é incorporação. Agora, dentro de casa, pessoal, existem vários equívocos dentro e em cima dessa questão. Primeiro, existe uma proibição para você incorporar dentro de casa? Não existe uma proibição, tá ok? Bem simples, sendo bem direto. Não existe uma proibição. Exemplo, ah, você não pode incorporar dentro de casa porque vai te fazer mal ou vai acontecer alguma coisa. Não, as coisas não funcionam dessa forma. É claro, a incorporação de forma irregular ou não preparada, isso pode afetar o ambiente, pode afetar as pessoas que estão ao redor e pode afetar a você que está manifestando aí a entidade na hora da incorporação. Isso que eu estou dizendo refere tanto a Exu, Bombagira ou qualquer entidade que seja. Ó, não existe uma proibição, mas existe sim alguns cuidados. Ou aconselhável, ou aconselhável é que não exista, é que não tenha a incorporação dentro de casa. Ou aconselhável é isso. Mas agora, se não tem meio, se não tem como de obter a incorporação dentro de um terreiro, porque você mudou para uma cidade que não tem terreiro, você não tem ali, às vezes, um lugar para trabalhar com as suas entidades, então é claro que a incorporação dentro de casa, ela vai ser válida, né? Mas existe, como eu falei, existe aí algumas regrinhas. Primeiro, pessoal, quando você trabalha, quando você incorpora, quando você chama as entidades, você está abrindo certos portais, né? Naquele ambiente, naquele local, como se fosse um terreiro, né? Se é um terreiro, na hora que vai começar ali os trabalhos, certos portais, eles se abrem para que as entidades passem nesses portais e que assim venha a ocorrer a incorporação. Lembrando que dentro do terreiro existe aquela preparação toda adequada. Exemplo, a casinha das almas, né? Que é o cruzeiro das almas que fica do lado de fora. E também a gente tem a tronqueira, que é onde os guardiões ficam, onde os exus ficam protegendo a entrada para que nenhum espírito obsessor ou para que nenhum espírito treboso venha a interferir na hora dos trabalhos. Ou seja, se você está dentro do terreiro, o terreiro está firmado de forma adequada e você vai começar aquele processo de incorporação, não haverá problemas, é claro, porque o terreiro está protegido, que algum obsessor, algum espírito treboso venha a incorporar. E que depois também nenhum outro espírito venha a entrar de forma indesejada. Já dentro da sua casa, infelizmente, muitas das vezes, não tem essa preparação. Então, o que ocorre? Esses portais vão se abrir, né? E, querendo ou não, como não tem essa preparação, muitos espíritos podem, às vezes, ultrapassarem esses portais e acabar tanto incorporando em você dentro de casa, quanto também impregnando no seu lar, impregnando na sua casa. Então, deve-se tomar cuidado com isso. Então, é claro, ó, não tem um terreiro para ir, eu preciso trabalhar com as minhas entidades, fazer alguma coisa, às vezes, não é consulta, mas eu preciso fazer uma coisa. Então, eu vou fazer ali o processo certinho, vou proteger meu lar, vou proteger minha casa, fazer as firmesas de forma adequada e vou trabalhar com o meu exu, vou trabalhar com o meu preto velho ali, pronto, fez isso, pode trabalhar. Mas isso é como eu disse, em casos extremos, não é que você vai fazer isso toda vez, sendo que na sua cidade tem um terreiro. Sendo que você tem um terreiro para frequentar, você não vai precisar fazer isso dentro da sua casa, certo? E se esse caso for necessário, eu preciso. Beleza, tudo bem. Até aí, tudo bem. Pronto, obteve ali a incorporação, normal. Então, e a entidade dentro de casa, um exu, a pombagira, enfim, qualquer entidade, prestar consulta? Ou seja, ir pessoas lá na sua casa para prestar consulta, né? Para passar pelo exu, para passar pelo preto velho, o preto velho benzer, descarregar, ou o exu fazer um trabalho para alguém, fazer alguma coisa para alguém dentro da sua casa. Gente, isso também não é aconselhado. Mas é claro, se não tiver outros meios, é claro que vai ocorrer isso. Mas não é aconselhado. Porque quando a entidade faz esse trabalho dentro do terreiro, aquele, às vezes, aquela essência daquele trabalho, ou o excesso daquele trabalho, ou a energia daquele trabalho, ela vai ser limpa pela energia do terreiro, certo? O terreiro, ele é preparado para isso, para a energia. Ele é preparado para esse tipo de energia. O terreiro, ele é preparado para as suas firmezas, os seus axés. Enfim, tudo ali dentro do terreiro é preparado para isso. Então, se ficar algum vestígio daquele trabalho que foi feito dentro do terreiro, não haverá problema algum, certo? É claro que depois o Pai de Santo vai saber se caso ficar algum vestígio, ele vai saber fazer uma limpeza, ele vai saber fazer as coisas de forma adequada, para que aquele vestígio não venha atrapalhado. Agora, já dentro da sua casa, por que não é aconselhável? Porque, às vezes, o seu Exu, ele vai fazer um trabalho para alguém, e, às vezes, aquele trabalho, ele é bem pesado. É um trabalho bem denso, que usa bastante energia. Usa tanto a energia do médium, a energia da pessoa que está ali passando pela consulta, e também usa a energia do local. Usa a energia também do ambiente. Pronto, fez aquele trabalho. E, muitas das vezes, aquele trabalho, dependendo do que é feito, muita daquela energia pode ficar ainda presente no local, ou seja, presente na sua casa. E aquela energia, ela pode também, muitas das vezes, atrapalhar. Pode, às vezes, trazer algum tipo de mal, algum tipo de fluido, certo? Então, eu aconselhava não é que deixar com que as entidades venham a realizar trabalho. Mas, se caso ocorrer, se caso acontecer isso, porque, às vezes, você não tem um lugar para trabalhar, enfim, sempre depois de todo o trabalho, com as entidades dentro da sua casa, o aconselhável é você tomar um banho de limpeza, ok? E você também limpar o ambiente. Limpar o ambiente onde que as entidades vieram, onde que as entidades trabalharam. Por quê? Porque, como eu falei, portais podem ficar abertos, energias restantes podem ficar ali no local. Então, o ideal é que, depois que encerrou ali os trabalhos dentro da sua casa, faça esse processo, ok? Mas não existe aí uma proibição. Simplesmente exige cuidado, né? E existe algumas regalias que você deve ter para que isso não venha a interferir no seu lar, no seu ambiente ali onde você mora, certo? Tá aí, pessoal, uma forma simples de explicar. Quanto tempo já foi? Foi pouco o vídeo, foi pouco. Uma forma simples de explicar, mas espero que vocês tenham entendido. Lembrando a todos vocês, qual que é o meu conselho, qual que é a forma correta, gente? Precisa trabalhar com as suas entidades? Procura um lugar adequado, que é um terreiro, certo? Procura um terreiro, vai no terreiro, conversa com o pai de santo, com a mãe de santo, pergunta se você pode dar passagem para as suas entidades ali. Pergunte, né, que isso é a melhor coisa que tem. Se caso não tiver como, faça o processo de forma adequada e chama ali as suas entidades em casa, que também não vai ter um problema nenhum se você fizer as coisas de forma adequada, ok? Mas é isso, muito obrigado a todos, que o xalá abençoe é o canal de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a cada um de vocês. Até mais! A cineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora A cineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora Eu vou, eu vou, eu vou, ficar com Deus e Nossa Senhora Eu vou, eu vou, eu vou, ficar com Deus e Nossa Senhora Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E aí Obrigado.